Em navios que cruzavam oceanos furiosos, almas eram arrancadas de suas terras e acorrentadas ao silêncio. Séculos se passaram, mas as marcas das correntes ainda ecoam nas páginas da história, onde homens e mulheres foram tratados como mercadorias. Não havia piedade, apenas aço frio, chicotes cortantes e corações endurecidos. Ao longo dos tempos, a humanidade revelou seu lado mais sombrio, transformando vidas em números e sonhos em cinzas. Olá, viajantes da história. Hoje vamos falar sobre um dos capítulos mais cruéis da humanidade, a escravidão negra. Milhões foram arrancados de suas casas e condenados a um destino inimaginável. Você conseguiria imaginar o peso de uma vida vivida sem liberdade? Antes de mergulharmos nessa triste jornada, já deixe seu super like. Isso ajuda muito o nosso canal. E sem mais demora, vamos entender como a escravidão moldou o mundo que conhecemos hoje. Africanos eram apreendidos ou comprados. A escravidão fazia parte da sociedade africana muito antes da chegada dos comerciantes de escravos europeus, mas o tipo de escravidão praticado na tradição africana era muito diferente. Os cativos eram comercializados dentro do continente como um sinal de riqueza. Eles podiam ser vendedores, prisioneiros de guerra ou prisioneiros políticos, mas os escravos não eram bens móveis. Com o fluxo de mercadores islâmicos, escravos da África foram transportados para o Mediterrâneo e mais tarde para as Américas, por mercadores europeus. Quando os europeus chegaram à África, eles primeiro tentaram invadir a área sozinhos. Essa não foi uma prática bem sucedida. Então, os europeus começaram a comprar escravos de comerciantes em lugares como o Reino de Congo. Logo, os comerciantes africanos começaram a invadir as áreas próximas para adquirir mais pessoas para vender aos europeus. Os cativos eram acorrentados e conduzidos aos barcos. Cativos de toda a África foram reunidos em cidades portuárias para serem transportados através do Oceano Atlântico. Enquanto eles se moviam de um lugar para o outro em sua jornada em direção à costa, os escravos eram acorrentados uns aos outros em trens de escravos. As pessoas vinham de origens diferentes, falavam línguas diferentes. Podem ter nunca visto o oceano antes e quase certamente nunca estiveram em um navio como os que estavam prestes a embarcar. Uma vez na cidade portuária, os escravos eram conduzidos a navios e colocados abaixo dos convés. O ex-escravo Olauda Equiano escreveu sobre suas experiências depois de ser libertado. Ele foi ativo no movimento abolicionista na Inglaterra no século XVIII e descreveu a confusão e o choque que sentiu. Ele não tinha certeza se os homens brancos iriam matá-lo ou comê-lo. Uma vez a bordo, ele viu uma multidão de negros de todos os tipos acorrentados, cada um com seus semblantes expressando tristeza e ficou tão cheio de medo que desmaiou. As correntes usadas nos escravos africanos irritavam e cravavam em sua pele, tornando o movimento doloroso. Com uma alta taxa de mortalidade durante a sua jornada no mar, muitos cativos podiam se encontrar acorrentados aos cadáveres de outros cativos. Os navios eram superlotados Os navios negreiros eram projetados para transportar centenas de pessoas, mas geralmente ficavam superlotados pelo interesse do lucro. Quanto mais escravos em um navio, mais dinheiro poderia ser ganho. Os cativos eram amontoados no navio com tanta força que não tinham mais do que alguns metros para se mover, sentar ou dormir. As condições eram tão difíceis que os escravos não seriam capazes de encontrar um balde para defecar ou urinar, forçando-os a permanecer em seus próprios dejetos. O navio Brooks, mais tarde, uma parte fundamental do argumento contra o comércio de escravos, descreveu como os escravos deviam ser colocados sob o convese e transportados em navios negreiros. Antes da aprovação do ato de regulamentação de 1788, os navios Brooks transportavam mais de 700 escravos. Depois que a lei foi aprovada, os regulamentos restringiram o número de cativos a bordo para cerca de 450. Abaixo do convese predominava um fedor horrível. O laudequiano descreveu o que o encontrou quando desceu para o convese. Logo foi colocado sob o convese e lá recebi em minhas narinas uma saudação que nunca havia experimentado em minha vida. De modo que, com a repugnância, o fedor e do choro juntos, fiquei tão doente e abatido que fiquei incapaz de comer. Eu agora desejava que o último amigo, a morte, me aliviasse. Os escravos, às vezes, eram levados para o convese e banhados, se o tempo permitisse. Mas as lavagens periódicas não eram páreo para as condições brutais. Quem desobedecia recebia punição. A punição para os cativos que não ouviam a tripulação, tentavam escapar, não comiam ou mostravam algum sinal de desafio, geralmente recebiam algum tipo de punição. Quando se recusou a comer, Equiano foi punido por dois homens. Um deles me segurou pelas mãos e me deitou, acho que no molinete, e amarrou meus pés, enquanto o outro me açoitou severamente. A superlotação promoveu o surgimento de doenças. Os cativos só podiam ir para a superfície quando o tempo permitia. Caso contrário, eles permaneciam no calor e no fedor abaixo do convese. Com centenas de pessoas unidas em um espaço tão pequeno, Equiano disse que as coisas se tornavam absolutamente pestilentas, à medida que as condições geravam doenças entre os cativos. A proximidade do local e o calor do clima somados ao número de pessoas no navio, que estava tão lotado que cada um mal tinha espaço para se virar, quase sufocou os cativos. Isso produzia uma transpiração abundante, de modo que o ar logo se tornava impróprio para respirar. Com doenças em todos os cantos, a taxa de mortalidade em navios negreiros chegava a 15%. A desenteria era uma das principais responsáveis pelas mortes. Outras doenças, incluindo escorbuto, gripe, sarampo, malária e varíola, também eram comuns nos navios. Os navios tinham redes suicidas. Dada a chance, muitos escravos tentavam se matar. Isso poderia ser um ato de desespero ou desafio, ou ambos. Os cativos se recusavam a comer ou tentavam se envenenar. Eles também tentavam se jogar no mar. Para evitar que as pessoas saltassem no mar, muitos navios foram equipados com redes suicidas. Mesmo que alguém pudesse passar pelas redes, muitos navios enviaram barcos para trazê-los de volta. Para a tripulação, o escravo perdido ao longo do caminho era sinônimo de redução de lucros. As mulheres sofriam muito nos navios. A maioria dos cativos eram homens, pois eles eram considerados melhores para o trabalho. Contudo, as mulheres também eram escravizadas. Nos navios negreiros, homens e mulheres eram mantidos separados uns dos outros. Mulheres e meninas muitas vezes não eram acorrentadas como seus colegas homens. E em alguns navios, o capitão dormia em uma rede com as meninas. As mulheres costumavam ser sexualmente brutalizadas pela tripulação. Os cativos eram obrigados a comer. Manter as pessoas escravizadas vivas era essencial e muito difícil, dadas as condições. Então, os membros da tripulação faziam o que fosse necessário para obrigá-los a comer. A dieta dos cativos consistia em pão, feijão e carne salgada. Se uma pessoa se recusasse a comer, eles eram açoitados, tanto para puni-los quanto para demonstrar aos outros cativos que a resistência não era tolerada. Os membros da tripulação também alimentavam os escravos à força. Eles usavam uma peça especial de equipamento que consistia em uma engenhoca mecânica longa e fina, usada para forçar gargantas relutantes a receberem mingau. Os cativos eram colocados em exibição. Depois de seis a oito semanas a bordo do navio, os escravos chegavam a um porto nas Américas e eram levados para a terra. Muitos africanos não sabiam o que aconteceria a seguir. Os cativos tinham medo de serem devorados pelos homens brancos. O pavor era tanto que eles tiveram que pegar alguns velhos escravos da terra para acalmar os ânimos dos cativos. Esses escravos disseram que eles não seriam comidos, mas que trabalhariam. Esse ato trouxe uma certa tranquilidade para os cativos. Quando desembarcaram, eles encontraram africanos de todas as línguas. Eles foram conduzidos ao pátio do comerciante, onde ficariam todos presos juntos, independentemente do sexo ou da idade. O passado é marcado por momentos sombrios e dolorosos, que muitas vezes são esquecidos ou negligenciados. Esses momentos moldaram nosso mundo e tiveram um impacto duradouro na sociedade que conhecemos hoje. Olá, viajantes da história! Hoje vamos tocar em um assunto muito triste e delicado. Os escravos reprodutores. Antes, já deixe seu super like, se inscreva no canal e sem mais demora, vamos ao vídeo. As origens da reprodução forçada de escravos. A reprodução forçada de escravos teve suas origens nas plantações americanas do século XVII. Os proprietários de escravos viam seus escravos como propriedades e a sua reprodução forçada era vista como uma maneira de aumentar o valor da sua propriedade. Muitos proprietários também acreditavam que a reprodução forçada era uma maneira de controlar a força de trabalho de seus escravos. As mulheres escravas eram frequentemente submetidas a uma série de partos e abortos, o que aumentava o risco de morte e outras complicações médicas. Além disso, os escravos eram frequentemente forçados a trabalhar mesmo quando estavam doentes ou feridos, o que levava a uma série de problemas de saúde. As mulheres escravas eram frequentemente separadas de seus filhos, que eram vendidos como propriedade para outros proprietários de escravos. Os homens escravos eram frequentemente impotentes para proteger as suas famílias e eram forçados a assistir enquanto seus filhos eram vendidos para outros proprietários. Essa separação e perda causaram danos emocionais duradouros às famílias e comunidades de escravos. Essa época foi uma de muitas práticas repugnantes da escravidão, que foram contestadas pelos abolicionistas. Muitos deles, incluindo figuras importantes como William Lloyd Garrison e Harriet Beecher Stowe, criticaram a prática e exigiram a liberdade e os direitos dos escravos. Reprodução forçada na lei e na política Houve também um impacto significativo na lei e na política americana. A constituição dos Estados Unidos permitia a escravidão e a lei dos escravos fugitivos de 1850 tornava ilegal ajudar os escravos a fugir para a liberdade. Essas leis e políticas perpetuaram a escravidão e tornaram ainda mais difícil para os abolicionistas lutar pelo direito dos escravos. Muitos afro-americanos ainda enfrentam desigualdades e injustiças na sociedade americana, incluindo questões como o encarceramento em massa, brutalidade policial e a pobreza. A herança da reprodução forçada de escravos é uma parte dessas desigualdades e injustiças. A necessidade de educação sobre a história dos escravos reprodutores A educação é fundamental para entender a história dos escravos reprodutores e para garantir que a história nunca mais seja esquecida. É importante que as escolas ensinem sobre a história da escravidão e da reprodução forçada para que as gerações futuras possam aprender com a história e trabalhar para criar um futuro mais justo e igualitário para todos. Embora a história desses escravos seja dolorosa e difícil de enfrentar, é importante lembrar e honrar aqueles que sofreram nas mãos da escravidão. É nossa responsabilidade como sociedade reconhecer a história e aprender com ela para que possamos avançar como uma sociedade mais justa e igualitária. Isso inclui aprender sobre a história da reprodução forçada de escravos e trabalhar para garantir que nunca mais ocorra. Embora a prática de usar escravos como reprodutores seja moralmente repugnante, para a maioria das pessoas hoje, é importante entender a perspectiva dos proprietários de escravos na época. Para eles, a reprodução forçada era vista como uma maneira de aumentar a força de trabalho dos seus escravos e, portanto, aumentar seus lucros. Os proprietários de escravos viam seus escravos como propriedade e não como seres humanos, o que os levava a justificar a reprodução forçada como uma prática aceitável. Embora os homens escravos também fossem forçados a se reproduzirem, eram as mulheres escravas que geralmente eram mais visadas para esse propósito. As mulheres escravas eram frequentemente estupradas por seus proprietários de escravos ou por outros homens brancos e muitas vezes eram submetidas a partos e abortos frequentes. Essas práticas eram extremamente dolorosas e perigosas para as mulheres escravas. A família e a comunidade ainda eram uma parte importante da vida dos escravos. Eles se apoiavam mutuamente em momentos difíceis e encontravam maneiras de celebrar a vida e a cultura africana, mesmo sob a opressão da escravidão. A família e a comunidade foram uma fonte de resiliência para os escravos reprodutores. Essa reprodução forçada teve um impacto duradouro na identidade afro-americana. Muitos afro-americanos hoje não sabem de onde vieram seus ancestrais ou não têm acesso às suas histórias familiares devido à prática de separar as famílias escravas. Essa perda de conexão com a história e a cultura africana afetou profundamente a identidade afro-americana. A luta contínua pelos direitos dos afro-americanos Embora a escravidão tenha sido abolida há mais de 150 anos, a luta pelos direitos dos afro-americanos continua até hoje. Desde a luta pelos direitos civis até as manifestações do movimento Black Lives Matter, os afro-americanos continuam a lutar contra a injustiça e a desigualdade na sociedade americana. É importante que todos lutem ao lado dos afro-americanos nessa luta contínua. Reprodução de escravos no Brasil Durante a época da escravidão no Brasil, os escravos reprodutores desempenharam um papel fundamental na manutenção e expansão da força de trabalho escravizada. Esses indivíduos, em sua maioria homens, eram escolhidos com base em suas características físicas, força, resistência, a fim de gerar descendentes que herdassem essas qualidades e fossem considerados mais adequados para o trabalho forçado, principalmente no cultivo da cana-de-açúcar. Os escravos reprodutores frequentemente eram forçados a ter relações sexuais com várias mulheres escravizadas, muitas vezes sem o consentimento delas, com o objetivo de aumentar a população de escravizados nascidos no Brasil. Um exemplo notável dessa prática cruel e desumana é o caso de Pata Seca, um escravo reprodutor famoso que teve mais de 200 filhos que viveu no século XIX no Brasil. Pata Seca destacou-se por sua força e resistência, sendo-o forçado a procriar com diversas mulheres escravizadas para perpetuar essas características em seus descendentes. Seu nome e história são testemunho das atrocidades cometidas durante a escravidão no Brasil, onde seres humanos eram tratados como meros instrumentos de reprodução e exploração econômica, negando-lhes a sua dignidade, autonomia e direitos fundamentais. O legado desta exploração persiste até hoje, com as consequências sociais históricas da escravidão ainda afetando as comunidades afro-brasileiras e a sociedade brasileira como um todo. A história de Pata Seca e outros escravos reprodutores é um lembrete sombrio das práticas desumanas e brutais que ocorreram durante esse período, e a importância de examinar e aprender com essas experiências para promover a igualdade, justiça e reparação no presente e no futuro. A importância de aprender com a história dos escravos reprodutores Embora a história dos escravos reprodutores seja dolorosa e difícil de enfrentar, é importante que todos aprendam com essa história para que possamos avançar como uma sociedade mais justa e igualitária. É nossa responsabilidade aprender com o passado para criar um futuro melhor para todos. Isso inclui aprendizagem sobre a história na reprodução forçada de escravos e trabalhar para garantir que nunca mais ocorra. Durante o século XIX, era muito comum na Europa o chamado show de aberrações ou circo de horrores. Nesses espetáculos, eram exibidos animais e humanos que possuíam algum tipo de anomalia relacionada a mutações genéticas, doença ou defeito físico. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje, conheceremos a triste vida de humilhação e exploração de Sarah Bartman. Está preparado para conhecer essa história? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! Teve seu nome substituído Até mesmo o nome atribuído a Sarah está impregnado de uma história preocupante e preconceituosa. Seu nome foi substituído por uma outra versão. Ela ficou conhecida como Sarge, que é o diminutivo holandês de Sarah, traduzido aproximadamente como Pequena Sarah, uma designação que pode ser considerada cativante ou diminuta, dependendo do contexto. Seu nome artístico, Rotentot Venus, refere-se ao idioma que sua tribo falava, formalmente conhecido como Koekoe ou Nama. Durante a colonização europeia da África, os colonos holandeses se referiam ao idioma como Otentot, uma aproximação zombeteira dos tons de estalo e chiureio da língua que se traduz aproximadamente como gagueira, mais uma maneira de pintar os africanos como selvagens e inferiores. Vênus refere-se a deusa grega da fertilidade e fazia referência às feições femininas superdesenvolvidas de Sarah, como as nádegas, os seios e até a genitália. Hoje o termo Rotentot é conhecido como altamente ofensivo e não é mais usado. Foi contrabandeada para a Inglaterra Sarah foi contrabandeada para a Inglaterra por seu mestre, um homem negro, livre, chamado Hendrick Caesars, e pelo médico militar britânico Alexander Dunlop, dois conspiradores e empreendedores que aproveitaram a oportunidade de lucrar com a figura e a cor da pele da jovem. Tecnicamente, Sarah não era a escrava de Hendrick Caesars, mas sim sua empregada doméstica e ama de leite de sua esposa. Contudo, foi colocada em servidão quando seu parceiro foi morto por um colono holandês. Os dois homens discutiram sobre a possibilidade de ganhar dinheiro na Europa, algo que ela nunca encontraria como empregada doméstica na África do Sul. Embora ela fosse analfabeta, ela assinou um contrato afirmando que faria tudo por vontade própria. Os dois foram os primeiros a exibila em Londres. Eles a colocaram em uma gaiola, onde ela vestiu roupas justas e trajes africanos completos, incluindo penas, contas e um cachimbo. Seu traseiro estava em exibição e ela teria sido convidada a dançar ou mesmo se curvar para a multidão. Ela sofria de uma condição médica. O público de Sarah se reuniu em grande parte para dar uma olhada em suas substanciais nádegas. O que não foi mencionado é que a aparência de Sarah era comum em sua terra natal. Nas tribos Kwaizan, onde a Sarah nasceu, o fenômeno da esteatopogia, ou acúmulo de gordura, é muito comum e reconhecido como um marcador de saúde e beleza na cultura Kwaizan. A esteatopogia também é associada aos lábios alongados, outra característica comum entre as mulheres Kwaizan. Para os europeus do século XIX, essas diferenças físicas gritantes entre eles e os africanos reforçaram ainda mais o crescente discurso racial da época e criaram um exotismo selvagem em torno do corpo feminino africano. Fascínio por nádegas grandes Parte do sucesso de Sarah é atribuída ao fascínio da Inglaterra por nádegas grandes no início do século 1800. Na época, a Inglaterra estava repleta de piadas, eufemismos e comentários depreciativos a respeito do corpo de outras pessoas, principalmente dos políticos locais. Com isso, as nádegas grandes de Sarah apenas aumentaram a histeria. Assim, ela rapidamente se tornou popular e assunto de desenhos animados, gravuras e pôsteres. Abolicionistas pediram a libertação de Sarah Quando Sarah chegou a Londres, em 1810, o comércio de escravos havia sido abolido três anos antes, mas o tópico sobre o que fazer com os ex-escravos ainda era um pouco obscuro. Apesar disso, a presença do abolicionismo estava surgindo e um grupo chamado Associação Africana criou uma petição para libertar Sarah ou pelo menos investigar qualquer vínculo que a ligasse a seus senhores. Eles acharam as performances de Sarah grotescas e desumanas e, embora o caso tenha sido julgado, não progrediu muito. A associação preocupava-se com as semelhanças marcantes entre as condições de escravidão e a forma com a qual Sarah era exibida. Os dois homens que a levaram para Inglaterra foram processados, mas Sarah fez uma declaração formal no tribunal de que ela estava ali por sua vontade própria e que ganhou pequenas somas de dinheiro por seus atos. Apesar que muitos questionam a autenticidade de sua declaração. Ela foi vendida a um treinador de animais. Sarah acabou sendo vendida em setembro de 1814 para Réot, um tratador de animais parisiense. Ele continuou com as suas apresentações. Alegadamente, ela foi exibida em uma gaiola com um bebê rinoceronte e Réot a instruiu a posar de maneira semelhante aos animais. Dizem que ela até usou uma coleira em volta do pescoço, em algum momento. Ela era comparada aos animais e essa mudança acabou abrindo a porta para um comportamento perigoso. Ela começou a beber muito e rumores infundados afirmam que ela começou a ganhar dinheiro como prostituta. Foi aqui que ela chamou a atenção do famoso cientista francês Georges Cuvier, o cirurgião-geral de Napoleão Bonaparte e considerado um dos fundadores do naturalismo francês e da anatomia comparada. Musa científica Logo depois de ver Sarah na exibição de Réot, Cuvier pediu para estudá-la como matéria científica. Provavelmente buscando mais publicidade, Réot concordou e Sarah rapidamente se tornou um assunto popular entre os cientistas franceses. Por vários dias, ela foi tema de pinturas científicas e Cuvier fez observações que culminaram em afirmações sobre sua anatomia e movimentos como algo brusco e caprichoso que lembrava os dos macacos. Essas pinturas científicas se tornariam monumentos à história da discriminação racial baseada na ciência. O que Cuvier realmente queria era um exame dos órgãos genitais de Sarah a fim de inspecionar a presença dos lábios alongados. Cuvier queria confirmar sua teoria de que quanto mais primitivo o mamífero, mais pronunciados seriam os órgãos sexuais e o impulso sexual. Ou, em outras palavras, sua afirmação de que os africanos eram cientificamente mais próximos dos animais do que os de outros humanos. Sarah se recusou a mostrar seus órgãos genitais e nunca posou totalmente nua para desempenho ou exame científico. Porém, o alto status de Cuvier permitiu que suas insinuações substituíssem os fatos. Permaneceu em exibição até 1974. Por quase 160 anos após o fim de sua vida breve e trágica, o legado de Sarah Bartman continuou a reunir multidões, zumbarias e comparações com animais. Semelhante aos casos infames de frenologia populares na época, Cuvier comparou Sarah a um orangotango e ao realizar a dissecção, finalmente obteve evidências científicas dos lábios alongados. Junto com o molde de gesso, Cuvier exibiu o esqueleto, o cérebro e os órgãos genitais de Sarah no Museu do Homem em Paris até 1974. Seu esqueleto e gesso foram exibidos lado a lado para que, como em sua vida, seu traseiro fosse enfatizado. Ao longo das décadas, várias reclamações e tentativas de remover os restos mortais de Sarah foram feitas sem sucesso. Esse padrão persistiu até a década de 1970, quando as feministas começaram a argumentar que a exposição era destrutiva e degradante para as mulheres. Finalmente, em 1974, os restos mortais foram removidos da exibição, embora a França mantivesse a propriedade deles. Levou quase 200 anos para retornar à terra natal. Antes de Nelson Mandela fazer exigências formais à França para a repatriação dos restos mortais de Sarah, tentativas esparsas começaram já na década de 1940. Em 1994, após as eleições democráticas na África do Sul, Nelson Mandela deu início ao processo oficial de devolução dos restos mortais de Sarah. Finalmente, em 2002, no Dia da Mulher na África do Sul, seus restos mortais foram sepultados. Ela foi enterrada em Rankei, no vale do rio Gontuns, origem de seu nascimento, quase 200 anos após sua morte solitária. O ex-presidente da África do Sul, Tabu Beki, declarou o local de descanso final de Sarah um patrimônio nacional. Quem aí já imaginou ficar rico da noite para o dia? Agora imagine uma garota de apenas 11 anos ter que administrar milhões de dólares escorrendo por seu pequeno pedaço de terra. Olá, viajantes da história. Hoje viajaremos para os Estados Unidos para conhecer a incrível história de Sarah Hector, a garota negra que foi considerada branca por sua riqueza. Ficou curioso para saber mais sobre ela? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Sarah Hector ganhou um pedaço de terra. Sarah, de 11 anos de idade, era descendente de escravos pertencentes à tribo de nativos americanos Crick. Após a guerra civil, seus avós foram libertados e receberam direitos tribais. Sob um tratado de 1866, entre os Estados Unidos e cinco tribos nativas americanas, os libertos receberam lotes de 160 acres cada, incluindo as crianças. Sarah recebeu um pacote avaliado em 556 dólares e seus irmãos mais novos também receberam lotes separados. Mas os ex-escravos não conseguiram as melhores terras. Na verdade, o terreno de Sarah ficava 96 quilômetros de onde ela morava e a terra era considerada inadequada para a agricultura. A família de Sarah quase perdeu seu terreno rochoso e árido porque era cobrado um imposto de propriedade anual de 30 dólares. Para ajudar a cobrir essa despesa em fevereiro de 1911, o pai de Sarah, Joseph Hector, alugou o terreno de sua filha para a Standard Oil Company. Em 1913, o perfurador independente de petróleo B.B. Jones perfurou um poço na propriedade que produziu um gusher que começou a trazer 2.500 barris, 400 metros cúbicos de petróleo por dia. Quando o petróleo foi descoberto em suas terras, Sarah Hector se tornou milionária instantaneamente. As leis do estado de Oklahoma chegaram a declarar que Sarah Hector era uma pessoa branca. Conforme relatado no jornal local, os brancos ficaram tão alarmados com a enorme riqueza dessa jovem que não gostaram do fato de tal riqueza pertencer a uma garota de sangue afro-americano. Assim, o estado de Oklahoma declarou Sarah como branca, o que permitiu que ela evitasse as leis de Jim Crow, que foram leis estaduais e locais que impunham a segregação racial no sul dos Estados Unidos. Sua renda diária era de 7.500 dólares. Assim que a Standard Oil Company descobriu o petróleo em 1913, Sarah começou a receber uma renda diária de 300 dólares. Isso é o equivalente atual a cerca de 7.500 dólares. Mas o governo não queria que uma criança descendente de escravos tivesse acesso a essa quantidade de dinheiro. A lei discriminou nativos americanos, adultos negros e crianças que eram cidadãos do território indígena com propriedades e dinheiros significativos. Então, eles eram designados a um guardião branco muito respeitado para supervisionar seus bens. Mas é claro, o sistema era corrompido e muitos dos chamados guardiões roubavam dinheiro ou propriedades das pessoas que deveriam ajudar. Felizmente, Sarah Hector tinha alguns apoiadores poderosos ao seu lado. surgiram propostas de casamento. A história de Sarah, agora com 12 anos, ganhou as manchetes em todo o mundo. Quando se espalhou a notícia de que uma jovem negra em Oklahoma tinha uma fortuna em petróleo, homens de todos os cantos do mundo começaram a escrever para Sarah Hector e a propor casamento, inclusive brancos. Chegaram cartas solicitando empréstimos à garota rica ou simplesmente pedindo-lhe dinheiro. Quatro jovens na Alemanha enviaram propostas de casamento para Sarah. Ela era muito jovem, com apenas 12 anos. Os avós de Sarah nasceram escravos dos índios Creek. Os ancestrais de Sarah Hector eram escravos de índios Creek. O governo dos Estados Unidos realocou a força milhares de nativos americanos nas décadas anteriores à Guerra Civil, no que ficou conhecido como Trilha das Lágrimas. Enquanto caminhavam para o território indígena, membros das tribos Muscogee e Creek trouxeram seus escravos com eles. Após a Guerra Civil, os tratados de reconstrução tribal forçaram os residentes do território indígena a abolir a escravidão e a dar direitos tribais aos escravos recém-libertados, que ficaram conhecidos como Creek Freedman. Os avós de Sarah Hector, Benjamin e Molly McQueen eram escravos de índios Creek. A história dela virou manchete em todo o mundo. Assim que o mundo conheceu a milionária pré-adolescente, os jornais começaram a publicar histórias sensacionais sobre Sarah Hector, algumas das quais não eram verdadeiras. Além disso, os impostos de renda de Sarah eram os mais altos em todo o estado de Oklahoma, com base em seu lucro de mais de 112 mil dólares por ano, o equivalente a cerca de 3 milhões de dólares hoje. As coberturas nos jornais sobre Sarah eram racistas. As reportagens que saíram nos jornais sobre Sarah Hector e sua riqueza mostraram o intenso desconforto da América Branca com a jovem negra. Um deles chegou a escrever que Sarah estava sob tutela simpática e prometeu que a menina receberia a melhor educação que fosse possível. O artigo terminava com o seguinte trecho que Sarah, talvez, se tornasse uma grande força para o bem entre seu povo. Um jornal negro pediu que ajudassem Sarah. O Chicago Defender, o jornal negro mais influente do país, rapidamente assumiu o caso de Sarah Hector. Em 1914, eles publicaram um artigo dizendo que a propriedade de Sarah estava sendo mal administrada e que a própria Sarah vivia em uma favela e vestia trapos. A história destacava que os guardiões brancos da propriedade de Sarah eram a fonte de seus problemas. A cobertura chamou a atenção dos líderes nacionais negros como Booker T. Washington e Web Dubois, que estendeu a mão para a família de Sarah para melhorar a sua situação. Booker T. Washington ajudou Sarah a frequentar a escola. Educador e líder afro-americano estendeu a mão para a família Hector e se ofereceu para ajudar na educação de Sarah. Ela se mudou para o Alabama para se matricular no colégio interno do Instituto Tuskji que foi projetado para adolescentes. Washington fundou o Instituto Tuskji mais tarde Universidade Tuskji e defendeu incansavelmente os direitos civis dos negros. Ao ajudar Sarah Hector Washington fez jus à famosa frase se você quer se elevar levante outra pessoa. Sarah comprou uma mansão e se casou. Aos 18 anos Sarah Hector era a proprietária de um café uma pensão uma padaria e tinha várias ações e títulos. Ela também comprou 2 mil acres de terra. Quando sua família se mudou para o Kansas City no estado de Missouri Sarah comprou uma casa que ainda é conhecida como Hector House. Aos 20 anos Sarah se casou com Kenneth Campbell e teve três filhos e ela não tinha vergonha de gastar seu dinheiro. Sarah Hector viveu um estilo de vida extravagante. Sarah Hector usou seu dinheiro para levar uma vida luxuosa. Ela comprou uma limusine e contratou um motorista para levar as crianças do bairro à escola primária além de comprar a mansão Hector. O marido de Sarah abriu uma concessionária de automóveis e ela comprou roupas caras e diamantes porque se recusava a esconder sua riqueza. Ela usou seu dinheiro para ajudar outras pessoas também. Que história encantadora e ao mesmo tempo marcada pelo preconceito que infelizmente ainda existe nos dias de hoje. Que bom que Sarah soube usar bem o seu dinheiro e ajudar muitas pessoas. Não saia do vídeo sem deixar o seu super like ajudar muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.